Nesse fim de semana, a cidade de Caxias recebeu a Companhia do Asfalto de São Paulo, que apresentou o espetáculo Show da Percha. As apresentações ocorreram na Praça da Bíblia, para os frequentadores do espaço público. Nós estamos viajando o Brasil e hoje, pela primeira vez que a gente nunca tinha vindo para Caxias, nós estamos aqui desde ontem, está sendo uma maravilhosidade. A gente já foi em todo canto, conheceu um bocado de gente. É um espetáculo que é muito querido em todos os lugares que a gente passa. Em São Luís, a gente já apresentou ele duas vezes e é um espetáculo que cabe na bagagem. Então, como a gente tem vários espetáculos, só que os outros espetáculos têm uma estrutura muito grande, e essa é uma estrutura que consegue chegar em todos os lugares, é o espetáculo que a gente mais trabalha, que se chama Show da Percha. Ele já foi apresentado no Brasil inteiro e visto por mais de 200 mil pessoas. Esse espetáculo Show da Percha tem malabarismo, tem equilibrismo, contorcionismo e acrobacia aérea, sem precisar de uma lona de circo, além de muita palhaçada que a gente vai fazer. Depois da quarentena, às vezes as pessoas não estão mais vendo coisas engraçadas para rir. E aí a gente traz essa alegria para o povo rir mais uma vez. O espetáculo já foi visto em várias partes do país. Está sendo transportado em um motorhome. Em Caxias, os artistas foram recebidos pelo Serviço Social do Comércio, que ajudou na realização do show em praça pública. A gente está muito feliz, mais uma vez, de estar trazendo um espetáculo aqui para a cidade de Caxias. Dessa vez a gente está com a companhia Circo do Asfalto, lá de São Paulo. Ainda mais depois de uma pandemia como essa, onde a gente estava distante de todo mundo. E aí a gente está nesse respiro, nesse novo momento de sair um pouquinho de casa. E nada melhor do que o circo, para aproximar as pessoas, para as pessoas sorrirem juntas novamente. Quem viu e participou do espetáculo gostou das brincadeiras e da diversão. É muito importante, porque nós sabemos que circo também faz parte da nossa cultura brasileira. Eu gostei bastante da apresentação deles. Foi bem surpreendente. E eu espero que eles tenham um bom retorno, porque eles merecem. Eu amo o circo desde criança. Agora na pandemia, um dia desse teve um, mas eu ainda estava com muito medo de ir e eu não fui. Mas esse de hoje eu falei de manhã, eu quero ir. Não sei nem onde é a praça, mas eu quero ir. A próxima cidade que eles vão se apresentar é a capital teresina.